Música Oi galera do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Drica Luxe Crochê, desde já eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito, deixe o seu like pra me ajudar, ative o sininho de notificação que tem aí do lado pra ficar por dentro de todas as notificações de todos os vídeos que eu postar, né, receber a notificação dos vídeos futuros e compartilhe o vídeo com os amigos pra que o nosso canal cresça. Lembrando, assista o anúncio até o final. Assiste o anúncio até o final pra ajudar no canal e vamos arrumar os 10 mil que vai ter dois sorteios lá, tá certo? Quando chegar nos 10 mil tem dois sorteios, vou fazer o kit e vou mostrar pra vocês. Hoje eu vim aqui pra gravar o passo a passo desse tapete, tá? Então, eu vou gravar o passo a passo desse tapete, que esse tapete vai ser o Tapete Ju, ele vai ter o nome de Tapete Ju, tá? Que eu falei pro meu marido que o tapete, um nome dele nem um tapete, mas não ia ficar feio pra colocar o nome Tapete Júlio, né? Então vai ser Tapete Ju, como a Vitória chama ele, Ju. E os materiais que nós vamos utilizar, levanta ali, Rafa. O que? A câmera. Os materiais que a gente vamos utilizar, que nós vamos utilizar, são dois barbantes, eu vou fazer de duas cores, ó. Dá pra fazer de uma, como vocês estão vendo aqui, só que vocês estão vendo que não dá pra destacar o bico do tapete. Não parece que é um bico, tá? Então eu vou usar o turquesa número 6 da Supremo, que essa aqui continua sendo a Supremo, e o número 6, o cru número 6 da Euro Roma, tá? Que eu vou fazer de duas cores. Vamos utilizar a tesoura pra cortar os arremates, e a agulha número 3,5, que o meu ponto se adapta com a 3,5. Mas se você tiver o ponto apertado, use a 4 pra ficar o mais largo. Igual a Rafaela tem um ponto muito apertado, ela usa a 4, tá? Então é isso, vou fazer o passo a passo pra vocês desse lindo Tapete Ju, tá? Eu tô falando Ju, é, vai ficar Ju mesmo, Tapete Ju tá bom. Então vai ser esse aqui, que é o tapete que vai ser do sorteio dos 10 mil, tá bom? Então bora lá pro passo a passo. Bom, meninas, pra gente iniciar nosso tapete, nós vamos precisar de um cordão de correntinhas com 57 correntinhas, tá? Aqui já tá as minhas 57 correntinhas, então eu vou segurar aqui na 57, e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, tem a quarta, eu vou vir na quinta correntinha, ó, na quinta correntinha, e vou fazer um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E assim nós vamos fazer um cordão de ponto alto com 57 pontos altos, tá? Então eu vou aqui adiantar o meu cordão de pontos altos e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, ó, adiantei aqui meu cordão de pontos altos, ficou 57 pontos altos. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Deslaça, não tem aqui o primeiro ponto alto aqui? No primeiro ponto alto nós vamos fazer um ponto alto. No segundo, outro ponto alto, e já vai arrematando o barbante, ó. No terceiro, outro ponto alto. Então, nessa carreira nós vamos voltar fazendo pontos altos, tá vendo? Vamos voltar fazendo pontos altos até o final da carreira. Quando chegar aqui, no último ponto alto, eu volto com vocês pra finalizar essa carreira, tá? Então, eu vou adiantar aqui os meus 57 pontos altos novamente e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, ó, adiantei aqui a carreira. Aí, cheguei aqui no último ponto alto, tá vendo? Agora, falta fazer um ponto aqui entre as correntinhas. Aqui, não, conta uma, duas, três correntinhas, eu faço outro ponto alto. Que é o último ponto alto da carreira. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, conta aqui, ó. Um, dois, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vai ficar com as duas argolas aqui do mesmo lado, ó. Tá vendo? As duas laterais iguais. Então, agora, como eu vou fazer de duas cores, eu vou arrematar o barbante. Tá? Eu vou arrematar. E vou amarrar o barbante cru, tá? Então, vamos aqui pegar meu cru. Que ele tá ali no meu suporte de barbante, então, vai ficar mais fácil pra mim. Então, aqui, ó. Eu pego... E dou um nó, que eu gosto de dar nó. Bem apertado. Aqui. Dou um nó e já faço o meu ponto baixo. Então, vai ficar sendo a nossa primeira correntinha. Segunda, terceira correntinha. Tá? Então, vou olhar aqui. Então, nós vamos fazer três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto, já arrematando os dois barbante. Ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Ficando três, né? Quatro. Então, aqui, nós já temos quatro pontos altos. Nós vamos fazer oito, tá? Ó. Cinco. E vai arrematando o barbante junto. Seis. Sete. E oito. Ó. Aí, faz uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer outro ponto alto. Ficando assim. Ficando assim, ó. Aí, nós vamos fazer com esse, mais doze pontos altos. Que vamos, totalizando, treze pontos altos. Então, vamos fazer aqui, os nossos treze pontos altos. Ó. Dois, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Fizemos treze pontos altos. Assim. Agora, vamos fazer uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, nós vamos fazer, novamente, treze pontos altos. Então, eu vou adiantar os meus treze pontos altos. E eu já volto com vocês. Ó. Finalizei mais treze pontos altos. Novamente. A gente faz uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Ficando assim. Bom, meninas, ó. Já amarrei o meu barbante crow. Tá? Aqui, ó. No mesmo lugar que eu terminei. Eu dei um nó, amarrei. Já subi três correntinhas. Se você não vai fazer de duas cores. Deixa eu dar um zoom aqui, pra ficar melhor. Pra visualizar. Se você não vai fazer de duas cores. O que que você faz? Você só levanta as três correntinhas aqui com a mesma cor. Agora, nós vamos fazer com essas três correntinhas, mais sete pontos altos, totalizando oito pontos altos. Então, vamos fazer. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Ó, já fui arrematando o barbante, tá vendo? Depois eu venho aqui, puxo, acerto ele bem certinho e arremato. Tá? Aí, vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. Vou fazer um. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. É isso mesmo. Eu ia falar com duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer treze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Agora, duas correntinhas de separação, pulo dois pontos altos, no terceiro eu faço um ponto alto. Um. Uma, duas. Pulo dois, no terceiro eu vou fazer mais treze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou adiantar aqui os treze pontos altos e eu já volto com vocês. Bom, meninas, adiantei os treze pontos altos, agora eu vou fazer duas correntinhas. Dois pontos altos, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Deixa eu puxar aqui. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos no terceiro, agora eu vou fazer oito pontos altos. Um. Dois. Três. Vou adiantar aqui os oito pontos altos e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, ó, adiantei os oito pontos altos, ó, deu no último ponto alto. Pronto, agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos dentro do intervalo de cinco correntinhas. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos dentro do intervalo de cinco correntinhas. Então, nós vamos fazer cinco conjuntinhos de dois pontos altos, separado com duas correntinhas. Ó, o terceiro. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos é o quarto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos, totalizando cinco grupinhos. E dois. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos com duas correntinhas de separação. Então, faço duas correntinhas e venho aqui no primeiro ponto alto, que é esse daqui, gente, ó. Esse é o primeiro. Segundo. Terceiro. Terceiro. Quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. E o oitavo. Ó, ficando assim. Então, a mesma coisa que eu fiz desse lado, ó, mesma coisa que eu fiz nessa lateral, vai ser feito nessa lateral. Então, eu vou adiantar e na mesma curva, nessa curva aqui, é a mesma coisa que eu fiz aqui. São cinco bloquinhos de dois pontos altos, separado com duas correntinhas. Então, eu vou adiantar aqui a carreira e volto pra gente iniciar a próxima carreira. Bom, meninas, ó, finalizei a carreira, tá? Deu oito pontos altos, agora eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Dentro do intervalo de cinco correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Que é os cinco bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Mais dois pontos altos, duas correntinhas. E assim, a gente vai, vamos completar cinco bloquinhos, tá? O terceiro. O quarto. E o quinto bloquinho. Uma, duas correntinhas. Aí, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinhas, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Assim. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar aqui pra parecer somente esse. Deixa eu tirar o zoom. Olha. Então, ele tá ficando assim. Então, eu coloquei o azul pra dar uma destacada. Por causa do bico, que o bico no cru, ele não tá parecendo muito. Nem parece que é bico, né? Mas ele é bonito esse bico. Mas se fizer de outra cor. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Mostrando pra vocês como que ficou. Ficou desse jeito. Bom, meninas. Finalizei a carreira, né? Agora, nós vamos iniciar a carreira. Fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Laço, vou fazer um ponto alto no ponto alto ao lado. Então, aqui nós temos oito. Agora, nós vamos fazer seis. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos altos. Agora, nós vamos contar uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui no meio, aqui, ó. Vamos pular esses dois pontos altos, essas correntinhas. Nós vamos vir aqui no meio, aqui, ó. Do ponto alto, e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Quatro pontos altos, ficando assim. Duas correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro eu vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Uma, duas correntinhas. Laço, venho aqui no meio do ponto alto, aqui, ó. O ponto alto central, tá vendo? Faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Laço, pulo dois pontos, e novamente nove pontos altos. Vou adiantar aqui os nove pontos altos, e eu já volto com vocês. Bom, meninas, ó, adiantei os nove pontos altos. Agora, vou fazer duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui no meio, aqui, ó. Do ponto alto. E vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas correntinhas. Por um, dois, no terceiro ponto, eu vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto da curva, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, eu vou fazer com aumento. Então, vai ser dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Totalizando, três pontos altos. Assim. Uma, duas correntinhas. Novamente, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Totalizando, três. Duas correntinhas. E assim, nós vamos fazer pelos cinco grupinhos. Então, nós vamos ter os cinco grupinhos com três pontos altos separados com duas correntinhas. Vou adiantar aqui o meu, e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, eu adiantei um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos com duas correntinhas de separação. Já fiz duas correntinhas. Vou vir aqui, e vou fazer novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, o que eu fiz nessa lateral, eu vou repetir nessa aqui. E o que eu fiz nessa curva, eu vou fazer nessa outra. Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira, e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, ó, finalizei, tá? Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer... Um... Dois... Três pontos altos. Vai totalizar quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto do nosso bloquinho de quatro pontos altos, eu vou fazer... Cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Duas correntinhas, ó. Ó, vai ficando assim. Pulo dois pontos, vou fazer... Opa, um ponto alto no terceiro ponto alto. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E cinco... Laço a agulha, sem espaço, sem espaço, sem espaço. Um... Dois... Dois... Quatro... Quatro... E cinco... Laço a agulha, sem espaço, sem nada. Venho no último ponto alto e faço mais cinco pontos altos. Um... Dois... Três, quatro e cinco. Faço uma, duas correntinhas e novamente vou pular dois pontos altos, no terceiro vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas correntinhas, laço e mais cinco pontos altos no último, no primeiro ponto alto do bloquinho, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. No último ponto alto dos quatro pontos, eu vou fazer mais cinco pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas correntinhas, laço, venho aqui, ó, no primeiro bloquinho da curva e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro no mesmo lugar. Então, é assim, no último ponto sempre vai ter dois pontos altos, que é o nosso aumento. Uma, duas correntinhas, novamente, quatro pontos altos. Um no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro e o quarto ponto no terceiro. Então, aqui nós vamos fazer o aumento assim e até finalizar a nossa curva. Então, eu vou adiantar a minha carreira, porque o que foi feito nessa lateral é repetido nessa e as curvas são iguais. Com quatro pontos altos, duas correntinhas de separação, sendo que no último ponto alto do, da nossa carreira anterior, sempre vai ter dois pontos altos juntos. Certo? Vou adiantar a carreira e eu já volto com vocês. Bom, meninas, adiantei a carreira, finalizei com duas correntinhas, contei as três correntinhas aqui e fechei com ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos subir três correntinhas, duas, três, equivale a um ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto. Nessa carreira, vamos ficar só com dois pontos altos aqui. Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Vai vir direto aqui, ó, no primeiro ponto alto do nosso conjunto de cinco pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer cinco pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Vou puxar aqui meu barbante. Ele tá enroscando, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem espaço, sem nada, nós vamos aqui, ó, no meio, tá vendo? Aqui, ó, nós vamos aqui no meio e vamos fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Sem espaço, sem nada, nós vamos aqui no último ponto alto dos cinco pontos altos que tem aqui. Vamos fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, sim, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Vamos pular os dois pontos altos e vamos no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vem direto aqui no primeiro ponto alto dos cinco pontos altos aqui do nosso lequinho de cinco pontos altos. E vamos fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Laça, sem espaço, vem aqui no primeiro ponto alto do segundo leque aqui, ó, e vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Laça, vem aqui no último ponto alto e mais cinco pontos altos no mesmo lugar. Laça, um, dois, três, quatro, e cinco. Ó, ficando assim. Dois pontos altos, duas correntinhas, perdão. Pula dois pontos altos no terceiro, faz um ponto alto. Aí, novamente, você vai fazer duas correntinhas e vai iniciar os cinco pontos altos no primeiro ponto alto aqui do lequinho anterior, tá certo? Então, vou adiantar essa carreira e eu já volto com vocês. Bom, meninas, ó, eu adiantei aqui a carreira, já fiz duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou pular dois pontos altos e vou fazer dois pontos altos no em cima de cada ponto alto, ó. Do jeito que eu iniciei e eu finalizo, tá? Com dois pontos altos. Inicio e finalizo com dois pontos altos. Agora, eu vou fazer a primeira carreira da curva, ó. Duas correntinhas, vem aqui no primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto. Deixa eu ver um pouquinho que ele tá... Ó, faz um ponto alto, no segundo, outro ponto alto, no terceiro, outro ponto alto. E no quarto, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Um e dois. Duas correntinhas, novamente. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. Agora, no quarto, é dois pontos altos juntos. Um e dois. Então, toda a carreira da curva vai ter o aumento, tá? Toda a carreira vai ter, no último ponto alto, vai ter dois pontos altos juntos, tá bom? Pra que o vídeo não fique tão comprido, eu vou fazer só os dois primeiros bloquinhos e vocês fazem o restante. Como eu falei, é... Pra que a gente não fique tão repetitivo, repetitivo, repetitivo no vídeo. O que eu fizer nessa lateral, vocês vão fazer nessa lateral. Então, aqui, ó. Daqui, daqui pra cá, vocês vão fazer sozinha. Eu volto pra continuar a segunda, a próxima carreira. Tá certo? Então, o que você fez na curva do lado de cá, você vai fazer aqui. O que fez nessa lateral, vai fazer na outra. Tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira e eu já volto com vocês. Bom, meninas, ó. Adiantei a carreira, tá? Agora, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. O que vale é um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto do lado. E dois pontos altos dentro do intervalo de correntinha. Um e dois. Totalizando quatro pontos altos. Tá? Agora, nós estamos fazendo... Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Nós fizemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Tá vendo? Ó. Agora, nós estamos fazendo a primeira carreira. Como se eu estivesse começando esse balãozinho aqui, mas aqui ele só tá metade. Então, nós estamos começando aqui, ó. Tá? Então, quando eu finalizar o balãozinho aqui... E eu finalizar o balãozinho aqui... Aí, eu vou fazer até aqui, tá? Aí, daqui pra cima, vocês vão terminar sozinha. Tá certo? Que dá pra continuar. Que eu ia fazer... Eu ia finalizar só esse motivo aqui. Que aí, depois daqui, é só continuar. Vai dar as mesmas coisas que fizeram aqui. Tá? Então, eu vou finalizar esse motivo. Tá? E daqui pra cima, vocês vão fazer sozinha. Tá certo? Então, vamos lá. Que é pra o vídeo não ficar tão repetitivo. Quatro. Aí, vamos fazer duas correntinhas. Tá? Agora, nós vamos pular o primeiro ponto. E vamos aqui, ó. No primeiro ponto alto. Tá? Do ponto... Do leque do meio, ó. Primeiro ponto alto. Vamos fazer cinco pontos altos no mesmo lugar. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laça. Sem intervalo, sem nada. Vamos ver aqui no primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ó. Ficando assim. Agora, faz duas correntinhas de separação. E vem aqui, ó. Deixa eu ver. Vem aqui, nós vamos fazer dois pontos altos aqui. No intervalo. Um. E dois. Um ponto alto em cima do ponto alto. Três. E dois pontos altos no próximo intervalo. Totalizando cinco pontos altos, ó. Que é a mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Tá? Aí, duas correntinhas de separação. Vem aqui no primeiro ponto alto do segundo bloquinho. E vamos fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Laça. No primeiro ponto alto do próximo bloquinho, mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas de separação. E vamos fazer dois pontos altos aqui no intervalo de correntinhas. Um. Dois. Um ponto alto em cima do ponto alto. Três. Três. E dois pontos altos no intervalo de correntinha seguinte. Totalizando cinco pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vem no primeiro ponto alto. E cinco pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laça. Mais cinco pontos altos no primeiro ponto alto do segundo bloquinho. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas de separação. Então, laça. Dois pontos altos dentro do intervalo de correntinhas. Um. Dois. E ponto alto em cima de ponto alto. Um. Dois. Duas correntinhas de separação. Vamos fazer o primeiro bloquinho da curva. Então, é um ponto alto no primeiro. Outro ponto alto no segundo. Outro ponto alto no terceiro. Outro ponto alto no quarto. E no quinto ponto, são dois pontos altos no mesmo lugar. Um. E dois. Totalizando, seis pontos altos. Duas correntinhas de separação. E novamente. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. No último, o quinto e o sexto. Cinco. E seis. Duas correntinhas de separação. E assim por diante. Tá? Vou adiantar aqui a minha carreira. E eu volto com vocês pra iniciar a próxima carreira. Bom, meninas. Eu adiantei a carreira. Agora, nós vamos subir três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Uma, duas, três. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Um. Dois. Três. E dentro do intervalo, dois pontos altos. Um. E dois. Totalizando, seis pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto alto do... Vamos pular o bloquinho. No primeiro ponto alto do segundo bloquinho, vamos fazer cinco pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas de separação. Vem aqui, faz dois pontos altos no intervalo de correntinhas. Um. Dois. Dentro do... Em cima dos cinco pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Então, três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. E dentro do intervalo, dois pontos altos, totalizando nove pontos altos. Ó. Dá nove pontos altos aqui, tá? Duas correntinhas de separação. Vem aqui no primeiro ponto alto do segundo bloquinho e faz cinco pontos altos no mesmo lugar. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas de separação. No intervalo de correntinha, dois pontos altos. Um. Dois. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, totalizando sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dentro do intervalo, dois pontos altos. Totalizando nove pontos altos novamente. Ó. Duas correntinhas de separação. Vem no segundo intervalo, no segundo bloquinho, no primeiro ponto alto, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas de separação. Vem dentro do intervalo de correntinha, dois pontos altos. Um. Dois. E em cima dos quatro pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto. Um. Dois. Três. E quatro. Totalizando seis pontos altos. Ó, como tá ficando. Deixa eu colocar o tapete pra lá pra vocês verem melhor, ó. Como está ficando. Tá? Então, agora, duas correntinhas de separação. No primeiro ponto alto do canto, nós vamos fazer um ponto alto. No segundo, o segundo ponto alto. No terceiro, o terceiro ponto alto. No quarto, o quarto ponto alto. No quinto, o quinto ponto alto. Agora, no sexto ponto, nós vamos fazer o sexto e o sétimo. Então, o sexto e o sétimo ponto no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação e, novamente, um ponto alto em cima de cada ponto alto. O segundo, o quarto, o quinto, o quinto, e no último, o sexto e o sétimo no mesmo lugar. Então, está ficando assim. Deixa eu ver se tem como eu pôr na câmera. Porque como é... Ó, está ficando assim. Então, o que eu fiz aqui, vocês vão fazer na outra lateral. Na curva, vai dar continuidade. Vai fazer dos dois lados iguais. Então, vou adiantar aqui o meu tapete e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, adiantei aqui a carreira. Então, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto e dois pontos altos no intervalo de correntinhas. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Com as correntinhas, eu tenho seis pontos altos. Agora, eu vou fazer dois pontos altos dentro do intervalo de correntinha. Um, dois. Totalizando oito pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou contar uma, duas. No terceiro ponto do leque que fizemos aqui dos cinco pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Então, venho aqui no intervalo, faço dois pontos altos. Um. Dois. Em cima dos nove pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E no intervalo de correntinha, mais dois pontos altos. Um. Dois. Totalizando treze pontos altos nessa carreira. Duas correntinhas de separação, conta uma, duas no terceiro ponto, em cima do leque de cinco pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, nós vamos fazer dois pontos altos. E mais nove pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dentro do intervalo de correntinha, dois pontos altos, um, dois. Duas correntinhas de separação, pula dois, no terceiro ponto alto, em cima dos cinco pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, dois pontos altos dentro do intervalo, e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, totalizando oito pontos altos. Aqui já temos quatro, cinco, seis, sete, e oito. Ó, ficando assim. Aqui nós finalizamos o primeiro motivo do nosso tapete. Tá, ó, já finalizamos o primeiro motivo. Agora, aqui, dessa carreira em diante, é só seguir essas aqui, ó. Tá? Seguir essa carreira aqui, ó. Depois nós vamos fazer essa, nós estamos aqui no treze ponto alto. Nós vamos fazer essa, que é nove pontos altos, depois cinco pontos altos, depois um, finalizando esse desenho. Ó, finalizando esse desenho. Então, do jeito que começou aqui, vai finalizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pra mostrar. Tá vendo? Vai finalizar aqui. Aqui, finalizou subindo, e aqui vai finalizar essa parte aqui, ó. Tá? Então, é muito fácil, é só voltar o vídeo, que vai dar pra gente, vai dar pra seguir. Então, aqui, ó, duas correntinhas, e eu vou fazer o primeiro intervalo, o primeiro bloquinho da nossa curva. Então, é um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, no sétimo, a gente faz o sétimo e o oitavo ponto juntos. Oito. Ficando assim. Como eu sempre, como eu falei pra vocês, desde o começo. Aqui, sempre no último ponto, vai ter dois pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Tá? Duas correntinhas de separação. Aí, vem e coloca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O sétimo. E o oitavo no mesmo lugar. Tá certo? Então, aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, puxar aqui a minha câmera. Ó, deixa eu ajeitar aqui o tapete, que ele sempre fica assim, tem que dar uma ajeitadinha, né? Então, assim, dá pra entender bem o nosso motivo, dá pra entender bem o nosso tapete, como é, ele é bem fácil de fazer e rápido. Então, assim, deixa eu chamar meu microfone aqui pra cima. É, daqui pra frente, é carreira de repetição. Nós, ó, eu findei o primeiro motivo. Então, vai ter outro motivo desse aqui. Então, ele vai começar aqui no meio desse pedaço aqui, nós estamos aqui, ó. Tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Treze pontos. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó. Que aqui tem dois, quatro, seis. Tem seis correntinhas, seis pontos altos. Então, nós vamos fazer lá em cima seis pontos altos. Aqui tem oito, tá vendo? Então, nós vamos voltar a fazer seis. Aí, fazer os cinco pontos altos no mesmo lugar, em cima do ponto alto. E aqui, vai pular dois pontos altos, vai fazer nove pontos altos aqui. Aí, cinco pontos, duas correntinhas, cinco pontos altos aqui. Tá entendendo? E nove pontos altos aqui. Cinco pontos, duas correntinhas, aí cinco pontos altos aqui e seis pontos altos aqui. Que é o mesmo motivo, é o mesmo, o mesmo pedaço que nós vamos finalizar, é esse daqui, ó. Que já foi feito. Então, se eu ficar repetindo, vai ficar muito repetitivo e o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, daqui pra frente, vocês, se vocês não entender, olha aqui, que vocês vão ver que é a mesma coisa. Ou volta o vídeo pra poder fazer esse pedaço aqui novamente, que é finalizando a próxima carreira. Tá certo? Lembrando, na curva, aqui na curva, sempre vai ter dois pontos altos no último ponto alto, que é o nosso aumento. Então, vai vir fazendo sempre com os dois pontos altos de aumento no último ponto alto. Tá certo? O que faz desse lado, faz nesse. E o que faz aqui, faz aqui. Tá certo? Então, eu vou adiantar o meu tapete e eu volto com vocês. São dois motivos desse, tá, gente? Que vai ter. Então, eu volto com vocês quando eu já tiver com a parte do tapete adiantada pra gente começar o nosso bico. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, meninas, adiantei aqui o tapete, tá? Olha. Deixa eu esticar ele aqui pra me mostrar pra vocês. Vamos ver se vai caber na câmera. Ó. Adiantei o tapete, tá? Agora, eu vim fazer a carreira com vocês, que é a carreira de ponto alto. Tá? Que ela é toda ponto alto. Então, vamos lá. Agora, vamos subir três correntinhas. Duas, três. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu pegar meus barbante aqui, hein? Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Dentro desse intervalo de correntinha, nós temos duas correntinhas de separação. Nós vamos fazer dois pontos altos. Um. Dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Aqui no próximo intervalo também, dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nós vamos percorrendo toda a carreira em ponto alto. Olha. Então, assim, nós vamos fazer a carreira todinha de ponto alto. Aonde é intervalo de correntinha, de duas correntinhas, sempre vai colocar dois pontos altos. Dois pontos altos, um ponto alto em cima de um ponto alto e dois pontos altos. Aqui na curva também, né? Aqui nos meios, nos intervalos de correntinha, também vai ser colocado dois pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui pra mim poder fazer a curva com vocês. Tá certo? Vou adiantar e já volto. Pronto, meninas. Ó, adiantei aqui a carreira. Cheguei no primeiro bloquinho da curva. Então, vamos lá. Aqui no primeiro intervalo, nós vamos fazer dois pontos altos. Dois. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nós vamos percorrer toda a carreira com ponto alto. E aonde tem o aumento, nós vamos fazer o aumento. Tá? Essa é a última carreira do cru. E o nosso último aumento. Não vai ter mais. Então, até aqui, ó. Percorri a carreira inteira. Cheguei no último ponto, eu vou fazer a nossa carreira do aumento. Ó. Pronto, fiz o aumento. Aqui no intervalo, dois pontos altos. E assim nós vamos até o final do nosso tapete. Tá certo? Então, eu vou adiantar o meu tapete e já vou voltar com o azul turquesa amarrado nele. Tá certo? Pra que a gente comece a primeira carreira do bico. Então, vou adiantar o tapete e já já eu volto com vocês. Pronto, meninas, ó. Já amarrei o meu barbante turquesa. Já iniciei com três correntinhas. Tá? Pra dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. No mesmo buraquinho. Ó. Um. E o segundo. Ficando com três pontos altos. Tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou vir no ponto alto ao lado e vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó. Faço uma correntinha de separação. Aqui nós fizemos um leque, tá vendo? Só que não com os seis pontos altos tudo num buraco só. Três num ponto alto e três no ponto alto do lado, tá? Uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto pela metade. No próximo, vou laçar, vou vir no ponto alto seguinte e vou fazer outro ponto alto pela metade. Vem, eu laço todo mundo junto. Faço uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Agora, eu vou pular um ponto alto. Nesse próximo, eu vou fazer um ponto alto pela metade. No próximo, no ponto alto ao lado, outro ponto alto pela metade. Laço, fecha todo mundo junto. Deu pra entender? Vou fazer de novo. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto do... Pulo um ponto alto de base. Venho no próximo, vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas de separação. Venho no ponto alto ao lado, faço mais três pontos altos fazendo o nosso leque. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto pela metade. No próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto pela metade. Laço, fecho todo mundo junto. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, eu vou fazer um ponto alto pela metade. E no próximo ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto pela metade. Fechando todo mundo junto. Assim. Vai ficar assim, gente. Essa é a nossa primeira carreira do bico. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto. No próximo, eu vou fazer um leque. Vou fazer os três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas de separação. E no próximo ponto, eu vou fazer mais três pontos altos. Uma, duas, e três. E, novamente, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou aqui adiantar a minha carreira e eu volto com vocês pra nós fazer a segunda carreira do nosso bico. Bom, meninas, ó. Adiantei a carreira. Aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui, eu tive que fazer uma adaptação. Por quê? Porque ficou faltando, não ia dar a carreira certinha aqui. Ó. Aqui, pra fechar. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Então, eu peguei daqui, deixa eu contar aqui quantas eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, foram nove adaptações. Vou explicar pra vocês aonde foi. Eu vou desmanchar aqui pra me explicar como que eu fiz essas adaptações. Vou desmanchar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui, nós fazemos assim. Não fazemos... Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Aí, a gente vem, pula um ponto alto. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Então, a gente faz meio ponto alto. E nós ia fazer no ponto do lado, mais meio ponto alto. Então, as adaptações foi isso. Eu não fiz do lado, eu fiz no mesmo ponto, eu fiz os dois pontos altos, os dois meio ponto alto fechados juntos no mesmo ponto, ó. Tá vendo? Aí, fiz uma correntinha, pulei um, um ponto alto. Uma correntinha, pulei um, outro ponto alto. Uma correntinha, pulei um, aqui eu faço os dois pontos altos fechados juntos. Um, dois. Aí, fecho tudo junto. Uma correntinha, pulo um, aqui eu vou fazer o leque. Um, não, tá errado, perdão. Aqui, eu faço o leque. Dois, três, duas correntinhas. E um, dois, e três. Uma correntinha. Agora, que eu vou fazer, vou pular uma, vou fazer novamente, adaptação. Os dois pontos, o ponto alto feito pela metade e mais outro ponto alto feito pela metade no mesmo buraquinho. No mesmo ponto alto. Não vou fazer um do lado do outro. Uma correntinha, pulo um, faço um. Uma correntinha, pulo um, faço um. Uma correntinha, pulo um, aqui eu vou fazer novamente os dois pontos altos fechados juntos no mesmo buraquinho. E uma correntinha e venho aqui na terceira correntinha e faço um, e encerro a carreira com ponto baixíssimo. Tá certo? Então, esse daqui é a adaptação. Eu tive que fazer os nove pontos altos fechados juntos. Então, vamos contar assim, ó. Aqui é um motivo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, ó. No quinto aqui, eu já comecei fazendo, perdão. No quarto, eu já comecei fazendo. Então, aqui eu já começo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Então, vai dar nove adaptação. Você pode colocar todas num lugar só, igual eu coloquei aqui, ou dividir pelo tapete. Tá bom? Então, aqui nós já vamos começar a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Laço, venho no ponto alto ao lado e faço um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Então, aqui eu fiz os três pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base. Uma correntinha. Venho dentro do leque, vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Volto aqui em cima do primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Ficando assim, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, tá vendo o ponto alto que nós fizemos fechado junto? Vou pegar as duas argolinhas dele, ó. Tá vendo? Vou fazer meio ponto alto. Ponto alto pela metade. Não é meio ponto alto, é um ponto alto pela metade. Vou vir aqui no ponto alto ao lado, eu vou fazer outro ponto alto pela metade. Vou fechar os dois juntos. Vai ficar assim. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, e vou vir aqui no ponto alto ao lado. Vou fazer meio ponto alto. Ponto alto pela metade. Já foi lá, meio ponto alto, vocês vão fechar. Então, é ponto alto pela metade. Aí, eu venho aqui, e no próximo ponto que nós fizemos aqui, os dois fechados juntos, eu vou pegar as duas argolinhas e vou fazer outro ponto alto pela metade. E vou fechar os dois juntos. Vai ficar assim. Aí, eu venho, faço uma correntinha. E volto fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Um. Dois. E três. Ó. Uma correntinha. Dentro do intervalo, mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Uma correntinha. Venho dentro, em cima dos três pontos altos, eu faço mais três pontos altos. Um em cima de cada ponto alto. Dois. E três. Ficando assim. Uma correntinha. Venho aqui, pego as duas argolinhas do ponto, os pontos altos fechados juntos, faço meio, faço um ponto alto pela metade. Laço, venho aqui no próximo, pego o ponto e faço um ponto alto pela metade. Laço e fecho os três juntos. As três argolinhas juntos. Uma correntinha. Laço, venho aqui. No próximo ponto, faço um ponto alto pela metade. Laço, no outro, venho aqui no cima dos dois pontos altos fechados juntos e faço mais um ponto alto pela metade. Laço e fecho todos juntos. Ficando assim. Não sei se tá dando pra entender, gente. Ele é meio complicadinho, mas ele é bonitinho. Ó. Uma correntinha, venho, laço e faço os três pontos altos primeiro do leque. Um, dois, três. Uma correntinha, venho dentro do leque, dentro dos intervalos de correntinha, faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, laço, venho aqui, ó, dentro dos três últimos pontos altos e faço três pontos altos. Um, dois e três. Ficando assim. Então, essa carreira vai ser desse jeito que eu estou falando pra vocês. Vou adiantar a minha carreira e eu volto pra gente fazer a nossa terceira carreira do nosso bico. Bom, meninas, adiantei aqui a minha carreira. Já finalizei ela com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, vou finalizar a última carreira. Vamos fazer a última carreira do nosso bico. Subindo três correntinhas. Aí, aqui do lado, nós vamos fazer dois pontos altos, um em cada ponto alto de base. Um. Um, dois, totalizando três pontos altos. Dentro do intervalo de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto no primeiro ponto alto dos três pontos altos que foram feitos aqui no intervalo do leque. Tá? Vou fazer aqui no primeiro um ponto alto. Aí, eu vou fazer agora uma, duas, três correntinhas. Vou voltar, vou pegar as duas argolinhas, vou puxar o barbante e vou fechar com ponto baixo. Fiz um picô. Vou pular o ponto do meio, vou vir no próximo ponto... Fazer um leque, um, perdão, um ponto alto. Dentro do intervalo, outro ponto alto. E os três últimos pontos altos da nossa carreira. Um. Dois. Três. Então, ficou assim. Nós vamos fazer cinco pontos altos de um lado, um picô e cinco pontos altos do outro. Pulando o ponto central dos três pontos altos que está no meio do leque. Tá certo? Agora, nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui, ó. No ponto alto que está fechado junto, vamos fazer um ponto alto pela metade. No próximo ponto alto que está aqui fechado junto, nós vamos fazer mais um ponto pela metade. E vamos fechar todos juntos. Fazendo tipo um triângulo, tá vendo? Duas correntinhas e, novamente, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Um. Dois. 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 Três. Dentro do intervalo de correntinha, o quarto ponto. E o quinto ponto em cima do primeiro ponto alto dos três pontos altos que fica no meio do intervalo, tá vendo? Então, aqui nós vamos fazer o quinto ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laça, laça os dois, as duas laçadinhas. Puxa o barbante e fecha com ponto baixo. Laça. Pula o ponto central, vem no terceiro ponto e faz um ponto alto. Dentro do intervalo, outro ponto alto. Em cima dos três pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um. Dois. E três. Está ficando assim. Duas correntinhas, uma, duas. Duas, laça os dois pontos altos juntos aqui, faz meio, um ponto alto fechado pela metade. Laça e outro ponto alto pela metade. Fecha os dois juntos e duas correntinhas. Novamente, vamos fazer o nosso três pontos altos. Um, dois e três. Ó. Dentro do intervalo, um ponto alto. E em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Ficando assim. Então, agora eu vou adiantar o meu tapete e eu volto com vocês pra finalizar o nosso tapete. Certo? Bom, meninas, adiantei aqui o tapete e já fiz duas correntinhas. Agora, eu vou subir um, dois, três. Na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, a gente já pode arrematar o barbante. Cortar o barbante e arrematar. Vou mostrar pra vocês como que ficou o tapete. Porque no branco, no cru, não dá pra ver o bico direito. Por isso que eu fiz ele em duas cores, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Tirar um pouco da bagunça aqui, que está ficando pequena a minha mesa. Aqui, gente, olha como ficou. Aqui não tem como esticar ele completo aqui, porque a mesa está ficando pequena. Olha. Tá vendo como que ele ficou bonito? Ó. Olha o bico, como é. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo, né? Peço que vocês se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito. Ative o sininho de notificação, pra que você fique por dentro de todas as notificações que eu postar no vídeo. Deixe o seu like, pra me ajudar. E compartilhe o vídeo com os amigos, pra que o nosso canal cresça. Tá certo? E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.